Hoje é terça-feira, 15 de março, comemora-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, especialmente no Brasil, na semana passada, que foi o Código de Defesa do Consumidor que completou 14 anos em vigor e que, você sabia que consolida um instrumento legal e um dos mais eficientes já criado no país para proteger o cidadão contra abusos de poder econômico e tal? O Código de Defesa do Consumidor é uma das garantias fundamentais do cidadão. Às vezes as empresas não têm interesse nenhum em atender a reclamação. O interesse é só vender, vender, vender e na hora de atender algumas sugestões, reclamações ou dúvidas do consumidor, esse serviço deixa muito a desejar. Eu dou sempre sugestões para que as empresas não terceirizem o saque, porque a própria empresa poderia montar uma estrutura. É o momento que eu estou escutando diretamente o meu cliente, meu cliente, na hora que está reclamando, ele, na verdade, está querendo ajudar a empresa a crescer ainda mais. Nenhum produto é 100%, todo produto, ele pode ter as suas margens de erros, por isso que eu deveria ter pessoas mais comprometidas. Mas com tantas queixas, o serviço de telemarketing tem recebido divertidas homenagens dos programas humorísticos de TV. O procedimento é muito simples, senhor. Após o senhor pagar a sua conta, o senhor tira uma cópia e envia para o nosso fax, solicita uma segunda via, paga a segunda via, se contando a diferença do mês passado da crescida de juros, e manda um outro fax com um comprovante de pagamento da quarta via. Entendeu? Não, eu vou transferir o seu... Não, você não vai me transferir, não. Você não vai me transferir, não. Eu já falei com uma Luz aí, ela me transferiu duas vezes, eu estou técnico, depois eu falei com a Vera Lúcia, você não vai me transferir, não, porque eu não sou palhaço. Não, eu vou transferir, não, eu vou transferir.